O que vale a pena fazer por amor? Andar pela praia, tomar um sorvete Andar de manhã e esperar o sol nascer Quem sabe a vida nascer? O que você pode fazer por amor? Limpar a casa, fazer o almoço Limpar cocô de cachorro Pagar as contas e esperar o temporal Rezando pra que ele não chegue tão cedo Pra que a gente possa pegar as crianças Pra que a gente possa esperar o tempo passar Quem sabe a vida passar? Rezando pra que ela nos dê muitos netos Pois isso é o que vale fazer por amor O que vale a pena fazer por amor? Andar pela praia, tomar um sorvete Tentar de manhã e esperar o sol nascer Me sabe a vida nascer O que você pode fazer por amor? 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 O que você pode fazer por amor O que você pode fazer por amor? 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 Obrigado.